E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje GTA Farm Simulator Sim, conseguimos um emprego aqui numa fazenda e nós vamos plantar e colher e vender o que plantamos Bom, o negócio é o seguinte, eu acho que eu troquei ali a semente, eu troquei pra semente de abóbora, então a gente vai plantar abóbora Acho que a primeira é canola, não sei o que é canola, você tem que fazer um óleo de canola aí Então bora lá galera pro trabalho, isso aqui é mais um vídeo que eu faço, tá, de trabalhos reais aqui no GTA V, não é o primeiro Então, acho que eu entreguei pizza e fiz um trabalho de chapeiro É moleque, já vendi, já vendi lanche na rua É, o negócio, ó, tamo aí plantando, deixa eu passar com um trator nessas marquinhas aí que vocês estão vendo, ó Tá vendo, ó, é meio... Ih, a abóbora é menorzinho o campo, eu tava plantando a outra Era praticamente o campo inteiro Então vamos vir aqui, ó Pegar daqui pra lá Tudo bem Menor de abóbora Daqui a pouco vocês vão ver as abobrinhas aí pulando Eu não vou seguir a risca não, porque esse trator é ruim demais de dirigir Vamos lá Ih, não passei Passar em cima certinho, senão não funciona Mano, o que tem de espanhol aqui? Espanhol não, né? Mexicano Tem muito mexicano A Rockstar coloca porque Los Angeles é um lugar que tem mexicano pra caramba Vamos lá Na verdade eu tinha gravado já o vídeo Aí eu olhei e eu tava sem espaço no meu PC, velho Acabei baixando um monte de filme Série É, que eu não assisti a Netflix Game of Thrones não tem Vamos lá Passando aqui Aí galera, o motivo desses trabalhos também Quem viu meu primeiro vídeo sabe, né? O Michael, ele teve seus bens confiscados Então ele perdeu aquela casa que ele tinha Então o homem tá na merda Ele teve que arrumar um puto emprego aí, ó A gente foi pra roça Depois que terminar toda a plantação Nossa, mano Vamos lá, vamos até aqui Aí Boa Depois que a gente completar aqui Começa a nascer Falta um, hein? As plantações que tem é repolho Canola Tem que comprar semente, né? Tem que ir lá naquele lugarzinho aqui, ó No mapa Aqui você compra semente E depois você vende a plantação Então, ó Seguinte Vamos esperar nascer aí Que depois a gente vai poder colher, hein? Será que já... Aí Plantamos Vamos ver o que... Ó, falta demorar, cara Eu lembro que quando eu plantei a semente de... O que eu plantei? Foi... A canola Logo quando eu terminei já começou a aparecer uns brotinho Brotinho A gente pode... A gente pode... É... Fazer chover aqui Pra melhorar Né? Aí, ó Ser mais rápido Acho que a abóbora vai demorar, hein, mano Tá aparecendo nenhuma ainda Olha aí Nenhuma, véi Será que aparecem as abóboras? As plantinhas apareceu, mano A canola apareceu A arvinha Vou esperar aqui Se eu não aparecer A gente busca plantar de novo A princípio nada A não ser que demore um pouco, né? Pra dar os abobrão Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar Pra ver se vai aparecer as abóboras Talvez elas apareçam Só quando estiver prontas Ter aquele processo de... De ficar grande e tal Vamos aguardar Galera, é o seguinte Eu vi ali, mano Demora demais, cara Pra... Pra nascer, cara Então eu plantei canola Só pra gente ver como é que é A parada, mano A abóbora demora muito, mano E eu tô meio sem tempo de... De... De esperar Mas como eu disse A gente pode... Fazer essa parada em outro vídeo Vamos ver agora As canolinhas nascendo aí Daqui a pouco começam a nascer Os pezinhos de canola Esse aqui eu tinha testado Ele é... Aí, ó Tá vendo? Já tá nascendo, ó Tá vendo aqui? Já tá nascendo já Daqui a pouco a gente vai poder colher Já tá nascendo o pezinho de canola Maluco Daqui a pouco... Esse aqui é rápido Esse aqui a gente precisa nem se preocupar Que é rapidão Eu vou até mudar o equipamento aqui Que é o de colheita Aí, já mudei o trator Ali, ó Já tá nascendo um aqui Ó, esse aqui é rapidão Eu queria ver a abóbora, mano Se eu estivesse gravando isso aqui em outro horário A gente ia esperar Mas, infelizmente Estou num horário aqui Meio complicado Mas, ó Como vocês podem ver, ó Começou a nascer aqui, ó Aquela fileira Quando nascer tudo A gente faz a colheita Vende E aí Xablar o maluco Ó Tá vendo ali? E, ó Que coisa linda Nascendo aqui Ó Ah, moleque Olha aí, ó Que da hora, mano Tá nascendo tudo Olha lá, ó Bom Vou esperar dar o 100% aqui E a gente começa ali Vou até engatar aqui o trator Engata aqui, ó Pra poder já começar a colheita A hora que estiver pronto Aí, muito bem Tá aí Quando estiver pronto A gente começa A colheita Ó, já podemos fazer a colheita Será que dá, já? Já tá? Ih, caramba Ainda não, ó Tô passando aqui, ó Ih, não ficou pronto ainda não, mano Tem até o tempo certinho, cara Caraca Tem que esperar crescer mais Vamos ver aqui, pera aí Aí, aí Já dá, já dá Tá colhendo É, moleque Olha isso, ó E depois dá pra plantar de novo Esse campo aqui é grandão, mano Vem aqui Eu acho que não dá pra levar tudo Eu acho que não dá pra levar tudo num carregamento só Deixei a última lá, ó Trator pra virar um saco, mano Ah, aqui não tá pronto, ó Tá vendo que eu não tô conseguindo colher, ó Algumas partes já estão Já estão bons, já Não é tudo, não, ó Ó, esse aqui tá, ó Aqui embaixo, não, ó Tem umas que não cresceu ainda Mas quando der 100% Aqui pra cima acho que vai colher Que já Tá no jeito, ó Não aumentou É É É Tem umas que não tão boas ainda Tô aqui tentando colher no tempo errado, né Essas daqui tão, ó De cima tá Aí, galera Deu 100% Eu não vou colher tudo Como eu já estou Mano, tô na correria aqui pra postar esse vídeo Mas aí já dá pra gente vender Porque já deu 100% aqui a colheita Então bora lá no Vai, vaca Vamos lá Vender Depois é só Depois que você vende É só voltar aí E terminar de fazer a colheita Fica salvo, tá ligado Eu posso, tipo Plantar abóbora aqui Fechar o jogo Que aí vai ficar salvo Ó, aqui a gente vende Vai dar uma grana da hora, hein Haha, moleque Bom, como vocês viram aí, galera É tipo um farm simulator mesmo Você planta Depois você colhe, vende Troca semente, etc E ganha uma grana E é isso aí Se vocês quiserem ver mais vídeos assim De trabalhos reais aqui no GTA 5 É só você comentar aqui embaixo Curtir E qual que você quer no próximo Repolho, abóbora Repolho ou abóbora, beleza? Até uma próxima E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau